Eu conheci o Jorge Ajade no Brasil e a gente se acertou logo no início, assim, e a gente começou um trabalho junto, a gente tem um projeto junto, foi muito legal. E aí, uma das ideias dessa conferência é trabalhar um pouco o nosso projeto. Então eu vim pra cá correndo. Na verdade, eu nunca tinha vivido em Londres, eu não sabia o que eu ia esperar. E foi além de todas as minhas expectativas. Eu acho que aqui as pessoas têm um pouco mais de consciência que o espaço público é deles, que eles podem usar, que eles podem fazer o que eles vêm entender. No Brasil ainda existe um pouco, acho que está mudando, acho que melhorou bastante, mas eu acho que existe um pouco daquilo que o espaço público não é de ninguém. Então ninguém curta, ninguém interfere, ninguém faz nada. A gente tem trabalhado muito com essa ideia de usar o espaço público, de ocupar, que é uma coisa que leva tempo, tem que mudar a cultura. A gente entender que se a gente ocupar, tudo fica melhor, a segurança é melhor, a efervescência da cultura fica melhor quando a gente ocupa os espaços. A gente está com um projeto muito legal lá agora no Rio Grande do Sul, a gente está construindo talvez o primeiro cluster de jogos no Brasil. É um cluster físico, vão ter várias empresas e tal, e a gente está usando o conceito que a gente quer recuperar uma área degradada da cidade. A gente quer ocupar um prédio para esse cluster que seja uma área da cidade que esteja degradada e a gente quer mudar essa condição. Bom, a gente está trabalhando aqui com o pessoal do Zé Coraura e com o Birol de Cili Aideas, a gente está trabalhando num projeto que mistura o jogo virtual e o jogo da vida real. E eu acho que é um projeto muito legal, tem muito a contribuir, principalmente para essa história de ocupar os espaços públicos, de ter uma percepção diferente dos espaços públicos. Foi muito legal, apesar de eu ter caído, me esborrachado no chão, foi bem interessante. É uma coisa que a gente não está acostumado a fazer no Brasil, que são esses live-action games. A gente não está acostumado, mas eu acho que tem tudo para funcionar lá, porque a gente tem muitos espaços para isso rolar. Eu sou o Carlos de Garde, da Napalm Games e da The Jogs RS.